Nós modificamos os indicadores e colocamos um período só de reserva de mercado, de reserva de espaço. Ou seja, três legislaturas. Primeiro 10% das vagas, depois 12% das vagas e depois 16% das vagas. A proposta lá era uma proposta permanente e, portanto, são propostas diferentes que podem ser votadas. A Câmara e o Senado estão trabalhando do mesmo foco e votando e discutindo paralelamente para, no final, se encontrarem os textos, serem aprovados e sancionados. Prioridade total na próxima semana.